Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a Lesson 118, Religion Part 2. Então, na aula de hoje, continuaremos o que começamos na aula passada, que é uma aula sobre religiões e termos mais usados com esse tema. Caso você tenha perdido a primeira aula, é só clicar no link que eu estou deixando aqui em cima do vídeo para não perder nada do que já vimos e ficar em dia com as nossas aulas. Só lembrando uma coisa, esta é somente uma aula de inglês, então, tudo que eu coloquei nessa aula não expressa a minha opinião, o que eu acredito ou não e o que eu sigo ou não, ok? Então, peço a todos vocês, muito respeito aí nos comentários, pois esse é um tema um pouco delicado, ok? Conto com todos vocês. E antes de começarmos nossa aula, mais um recado muito importante. Já está no ar o terceiro livro do Call of English. Sim, é isso mesmo! Então, para todos vocês que estavam esperando a terceira unidade, ela já está no ar. Se você ainda não tem o seu, é só clicar aqui embaixo do vídeo em mostrar mais. E lá eu deixo para você o link dos três livros já que nós temos aqui do canal, com todo o conteúdo aí das nossas aulas. A unidade 3 compreende das aulas 51 até 75, com todo o conteúdo que temos nessas aulas, e mais um monte de exercícios para você praticar ainda mais o seu inglês. Então, caso você ainda não tenha o seu, não deixe para depois. Garanta já o seu exemplar, ok? E aí, vamos começar nossa aula? So, let's go! Repitam comigo! God Jesus Christ Allah Buddha Holy Spirit Virgin Mary God Deus Jesus Christ Jesus Cristo Allah Allah Buddha Buddha Holy Spirit Espírito Santo Virgin Mary Virgem Maria Então, como é que dizemos Deus em inglês? Very good! God Jesus Cristo Jesus Christ Allah 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 Buddha 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 Espírito Santo Espírito Santo Holy Spirit Virgem Maria Virgin Mary Virgin Mary Muito bem! Vamos ver mais algumas! God God Angel Saint Prophet Profit values God Father Father Savior King Jesusك Father Lord Prophet Prophet, Priest, Father, Man, Bishop, Guardian Angel, Anjo da Guarda, Saint, Santo, Prophet, Profeta, Priest ou Father, Padre, Nun, Freira, Bishop, Bispo, então como é que dizemos Anjo da Guarda em inglês? Guardian Angel, Santo, Saint, Profeta, Prophet, Padre, Priest ou Father, Freira, Nun, Bispo, Bishop, então somente uma observação aqui, Padre em inglês é Priest, ok? Dizemos Father muitas vezes quando estamos falando diretamente com Ele, quando nos referimos diretamente ao Padre, chamamos Ele de Father, vamos lá, continuando, Pope, Sing, Prayer, Soul, Amen, Batism Mais uma vez, Pope, Sing, Prayer, Soul, Amen, Batism Pope, é o Papa, Sing, Pecado, Prayer, Reza ou Oração, Soul, Alma, Amen, Amen, Batism, Batismo, Então como é que dizemos Papa em inglês? Peço, Peço, Reposição, Maine, Parismétrica, Reza ou Oração, Paraíso ou Outros, Peço, Aposição, Amém, Aleluia, Espúrilo, Aposição, Abórias ou Melhoras ou Belém? Peço, Amém, 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 Batismo, Baptismo, Mais algumas, Comunion, Cross Crucifix Mass Bread and Wine Blessed Communion Cross Crucifix Mass Bread and Wine Blast Communion Cross Crucifix Mass Missa Bread and Wine Pão e Vinho Blast Abençoado Então, como é que dizemos comunhão? Communion Cruz Cross Crucifixo Crucifix Missa Mass Pão e Vinho Bread and Wine Abençoado Blast Muito bem, vamos lá continuar Agora veremos os Possessive Adjectives e os Possessive Pronouns Vamos lá repetir comigo? My Mine Mine Your Yours His 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 Her Hers Its Its Our O que temos aqui, então? Na primeira coluna, temos os Possessive Adjectives, certo? Então, essa tabelinha aí da primeira coluna, são algumas palavrinhas aqui que quem acompanha todas as nossas aulas já está bem acostumado a ver, eles são o que chamamos aqui no inglês de Adjetivos Possessivos. A segunda tabelinha, que é o conteúdo novo que eu estou mostrando para vocês agora, são os Pronomes Possessivos. Então, em português, nós não temos Adjetivos Possessivos, nós só temos os Pronomes Possessivos. E o que todas essas palavrinhas aqui indicam? Indicam posse. O que é a posse? Que alguém possui alguma coisa, que alguém tem alguma coisa, que alguma coisa é de alguém, tudo bem? Então, como em português nós só temos os Pronomes Possessivos, a gente só tem que saber uma coisa bem básica aqui para poder diferenciar essas duas tabelinhas aqui no inglês. A primeira coluna, que são os Possessive Adjectives, certo? Todas essas palavras aqui são Adjetivos. E o que a gente viu lá no começo das nossas aulas? Que o Adjetivo em inglês sempre precede um Substantivo, tá? Então, sempre depois de um Possessive Adjective, teremos o quê? Ao que ele se refere, o Substantivo. E, no caso dos Possessive Pronouns, dos Pronomes Possessivos, não teremos um Substantivo depois do Pronome. Ou ele virá no final da frase, ou após esse Pronome virar um verbo, tá? Só não virá um Substantivo. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos? Olha lá, repitam comigo. This is my car. This car is mine. Your house is big. Yours is big too. These are her dogs. These dogs are hers. Can we go to my house or yours? Então, vejam bem. Aqui nas duas primeiras frases. My car. Usei o Adjetivo por quê? Depois do Adjetivo vem a coisa em si, o carro. Meu carro. Esse é meu carro. E, no caso de baixo, usei o Pronome, porque ele está no final da frase. Não vem o Substantivo depois. Esse carro é meu. Embaixo. Your house is big. Sua casa. Substantivo. Casa. Então, your. Primeira tabelinha. Adjetivo. A de baixo. A sua é grande também. Como eu já estou falando da casa, os pronomes também servem para quê? Para substituirmos os substantivos das frases. Então, eu não preciso falar, your house is big too. Eu posso suprimir isso. Então, eu falo, yours is big too. A sua é grande também. Como eu tirei o Substantivo, depois aqui do yours vem o verbo, is. Certo? Então, usamos o Pronome. These are her dogs. Esses são os cachorros dela. E na de baixo, esses cachorros são dela. Então, her dogs, dogs, o Substantivo. Usamos o Adjetivo, her. E na segunda, o hers vai lá para o final da frase. É uma forma diferente de se dizer a mesma coisa. Certo? Só que como a palavra está lá no final, usamos o Pronome. Ok? E lá embaixo, mais um exemplo de substituir o Substantivo. Podemos ir para minha casa. Minha casa. My house. Ou para sua. Aí fica subentendido o quê? Sua casa. Não preciso repetir casa de novo. Então, eu uso o Pronome. Yours. Ok? Então, só uma coisa aqui muito importante. My e mine. Meu, minha, meus, minhas. Relativo a eu. Your, yours. Seu ou sua. Relativo a você. His. No caso aqui das duas tabelinhas, fica a mesma palavra. Relativo a ele. Dele, certo? Her ou hers. Dela. Então, relativo a ela. Its. Que também são iguais as duas palavras aqui. Relativo a ele ou ela. Que não sejam pessoas. Our ou ours. Nosso, nossa. Nossos ou nossas. Relativo a nós. Your e yours. Aqui no plural. São as mesmas palavras do que no singular. Seus ou suas. Relativo a vocês. E their. E theirs. Deles ou delas. Relativo a eles ou elas. Tudo bem, pessoal? Caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Ok? Vamos ver mais algumas frases com exemplos de tudo que vimos aqui na aula de hoje? Então, repitam comigo. A primeira aqui é um pouco grande. Vamos lá? Atenção! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Do you believe in saints and angels? I make the sign of the cross before I sleep. One more time, mais uma vez. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Many Jews live in Israel. Do you believe in saints and angels? Do you believe in saints and angels? cross before I sleep. Então, como é que dizemos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos judeus moram em Israel. Você acredita em santos e anjos? Eu faço o sinal da cruz antes de dormir. Vamos ver mais algumas. My children have blessed souls. There are many crucifixes at churches. One more time, my children have blessed souls. One more time, my children have blessed souls. There are many crucifixes at churches. The Pope lives in the Vatican. They never confess their sins. Então, como dizemos, meus filhos têm almas abençoadas. Muito bem, pessoal. Very nice. Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa aí nessas duas últimas aulas, correto? Então, fiquem sempre de olho aí no canal. Ainda tem bastante coisa que eu estou criando para vocês, bastante temas e bastante conteúdo bem legal que ainda tenho para passar para vocês. Então, não deixem de assistir todas as aulas. Então, não deixem de assistir todas as aulas, voltem algumas aulas para relembrar o conteúdo e aguardem as próximas aulas que eu vou postar aí para vocês. Ok? Outra coisa muito importante. Inscreva-se em nosso canal, curta os vídeos e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para nós. Também entre na página no Facebook, facebook.com barra Call of English. Por lá, você também fica por dentro das novidades. E tem interesse em aulas particulares? Aulas particulares para qualquer lugar que você estiver. É só você entrar em contato diretamente comigo. Como? Pelo e-mail. Call of English. Arroba de e-mail.com. Ou pelo WhatsApp. 11 99 164 68 21. Aguardo o contato de todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas e não se esqueçam. Eu sou o professor Fábio e até a próxima. Bye, see ya!